Você já ouviu falar na policondrite recidivante? A policondrite recidivante é uma doença reumática autoimune rara, caracterizada por episódios de inflamação dolorosa e destrutiva da cartilagem em outros tecidos conjuntivos em diversos órgãos. Se você foi diagnosticada com a policondrite recidivante, te convido para assistir o vídeo até o final. E não se esqueça de já começar deixando o seu like para me dar uma força aqui. Se inscrevendo se não é inscrito aqui no Artrite e lembrando que você pode comentar da sua opinião que é muito importante também. A gente também está nas redes sociais, no Facebook, com o grupo do Facebook o Artrite Crematóide Muito Além das Juntas e a nossa página também, tá? Estamos lá no Twitter também e no Instagram e também temos um grupo do WhatsApp onde você pode participar também, tá? Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo onde você pode estar participando, ficando à vontade aí para desabafar, para trocar informações entre outros, tá? Gente, a policondrite recidiva, ela pode afetar as orelhas ou nariz que pode ficar inflamados e sensíveis. Outras cartilagens do corpo podem ser danificadas, levando a vários sintomas, como os olhos vermelhos ou doloridos, rouquidão, tosse, dificuldades respiratórias, erupções cutânicas e dor ao redor dos externos. Pode ser feito os exames de sangue também e laboratoriais. Exame por imagem e remoção de uma porção de tecido para a realização aí desses exames e testes. E os critérios estabelecidos podem ser usados aí no seu diagnóstico. Se os sintomas ou complicações forem moderados ou graves, os corticosteroides e os imunossupressores costumam ajudar bastante. Essa doença afeta igualmente homens e mulheres, geralmente na meia-idade, gente. A causa da policondrite recidivante, ela é desconhecida, mas existe a suspeita de reações autoimune à cartilagem. No caso dos sintomas, normalmente um ou ambos os ouvidos, mas não os nódulos das orelhas, tá? Ficam avermelhados, inchados e muito doloridos. Ao mesmo tempo ou mais tarde, a pessoa pode desenvolver a inflamação das articulações, no caso da artrite, que pode ser leve ou grave. A cartilagem presente em qualquer articulação pode ser afetada, o que liga as costelas ou aos externos, que pode ser inflamada. A cartilagem do nariz também é um local de inflamação muito comum. O nariz pode ficar sensível e a cartilagem pode entrar aí em colapso também. Outros locais afetados incluem o quê? Os olhos, resultando na inflamação. Raramente a córnea desenvolve aí um furo, que é uma perfuração, o que resulta o quê? Numa cegueira. A caixa de voz, no caso da laringe, a traqueia ou as vias aéreas dos pulmões pode ser afetada, resultando em rouquidão, tosse ou não produtiva, na falta de ar e na sensibilidade, tá? No porno de Adão. Menos frequente o coração é afetado, o que causa sopros cardíacos e, ocasionalmente, a insuficiência cardíaca. Raramente os rins também vão ser afetados, tá bom? As crises de inflamação e dor duram poucas semanas, diminuem e ressurgem ao longo de vários anos. Futuramente, a cartilagem de suporte pode ser lesionada, o que resulta em flacidez das orelhas, deformação do nariz e surgimento de cavidade na parte inferior do tórax, que é o pexos e o ecvacto. O nervo no ouvido interno pode ser afetado, causando eventuais problemas de equilíbrio e audição, e problemas de visão pode acabar ocorrendo também. As pessoas que têm esse transtorno, elas podem morrer se a cartilagem e suas vias aéreas entrarem em colapso e bloquearem o fluxo de ar, ou se o seu coração em vasos sanguíneos for lesionado gravemente. Lembrando, gente, que não é para assustar, tá? Pelo amor de Deus, é só alguns diagnósticos aí que você pode, que a pessoa que tem pode ter. Não estou falando que todo mundo vai ter, gente, pelo amor de Deus, não é que todo mundo que tem policondrite redivante possa ter. É só para você ter uma noção do que você pode estar sentindo para que você possa passar para o seu médico, tá? Lembrando que não vai substituir a sua consulta, não é que você vai deixar de tomar os seus medicamentos, não. É só para você ter uma noção aí do que você está sentindo, que você conhece o seu corpo, que você possa estar passando para o seu médico, tá bom? Não é para se assustar, não é que todo mundo vai ter, pelo amor de Deus, tá? No caso do diagnóstico, são os critérios estabelecidos, né? Algumas vezes vão precisar de biópsia. No caso, a policondrite redivante, ela é diagnosticada quando o médico observa pelo menos três dos seguintes sintomas que desenvolve ao longo do tempo, que é a inflamação de ambos os ouvidos externos, o inchaço dolorido em várias articulações, inflamação da cartilagem no nariz, a inflamação dos olhos, lesão na cartilagem do trato respiratório, problema de audição ou equilíbrio. Uma biópsia da cartilagem afetada, na maioria das vezes, do ouvido, pode mostrar a normalidade e características mais necessárias para o diagnóstico, tá bom? Os exames de sangue, como eu falei, como a velocidade do hemodificação e eritróxicos, podem detectar a evidência dessa inflamação. Os exames de sangue também revelam se a pessoa tem um número de hemácia reduzida ou o número de leucócitos elevado, bem como se há presença de determinados anticorpos, tá? Embora os resultados dos exames de sangue possam ajudar bastante os médicos a poder diagnosticar uma poliocondrite redivante, tá? Isoladamente, eles não são suficientes, óbvio, para confirmar o diagnóstico definitivo, mas também porque às vezes as normalidades que eles detectam estão presentes em pessoas, como eu já falei, saudáveis, ou pessoas com outros distúrbios. O diagnóstico de poliocondrite redivante se baseia em todas as informações reunidas pelo médico, incluindo os sintomas, os resultados dos exames físicos, os resultados de todos os exames. Por isso que é importante você conhecer o seu corpo, você saber os sintomas relacionados, tá bom, gente? O prognóstico, novas terapias, vai diminuir a taxa de morte e a taxa de sobrevida é agora de 94%, viu? As pessoas com poliocondrite redivante tendem a ter mais frequência em relação aos danos do coração, do pulmão ou dos vasos sanguíneos. No caso do tratamento, anti-inflamatórios não esteroides ou dapsona para poliocondrite redivante do ouvido, tá? Os corticosteroides, às vezes até medicamentos imunossupressores. A poliocondrite redivante leva do ouvido, pode ser tratada com anti-inflamatórios não esteroides ou também, no entanto, a maioria das pessoas recebe corticosteroide como prednisona em uma dose que é reduzida gradualmente, à medida que os sintomas começam a melhorar. Em algumas pessoas, os sintomas não melhoram, de modo que a dose dos corticosteroides não pode ser reduzida facilmente. Essas pessoas também podem tomar o metrotexato para reduzir a necessidade dos corticosteroides. Às vezes, os casos muito graves são tratados com medicamentos imunossupressores, como, por exemplo, a ciclosporopina, tá? Ou a zatioprina também, ou medicamentos que inibem aí um composto químico denominado o fator de necrose tumoral, por exemplo, o infleximab, tá? Esses medicamentos tratam os sintomas, mas não vão demonstrar ser capazes de alterar o custo final da doença, tá? Pode ser necessário realizar uma cirurgia para corrigir o colapso ou o tratamento da traqueia, tá? Só em último caso. As pessoas que tomam corticosteroides estão em risco de sofrer fraturas relacionadas à osteoporose, então, para prevenir essas pessoas que recebem medicamentos aí para poder tratá-las, tá bom? E é isso, gente. Lembrando que é vídeo informativo, não é para assustar, não é para causar pânico, não é para deixar você mais doente, pelo amor de Deus. É um vídeo informativo, tá bom? Onde você pode levar para o seu médico, doutor, eu vi num vídeo, eu estou com sintomas, eu queria fazer um exame. É só isso, tá bom, meus amores? Comente aqui embaixo se você foi diagnosticado ou foi diagnosticada com a policondrite residivante. É importante o seu comentário porque outras pessoas vejam, não ficam achando, né, aquela coisa terrível, aquela coisa feia, tá bom? É sempre importante o seu comentário, ela ajuda bastante aqui no canal. Se inscreveu? Obrigada, agradeço de coração. Não se esqueça, gente, de quando você se inscrever, ativar o sininho, para quê? Para que quando sair vídeo novo, o YouTube vai lá mostrar para você. Lembrando que os vídeos agora são de segunda a segunda e tem horários aleatórios. Por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho. Obrigado por deixar o seu like, obrigado por comentar. Não se esqueça que você fica à vontade para você compartilhar os vídeos e o canal nas suas redes sociais, tá, gente? Não vou achar ruim, não. Eu não vou bloquear ninguém. Fico muito contente porque tem muita gente, né, que fica aí tentando buscar informação, né, gente? Procurar pessoas que também passam porque ela passa, se sente perdida. E eu fico muito contente de poder ajudar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau, gente. Você...